Opa, que você conseguiu chegar, eu consegui chegar atrasado na minha casa. Eu achei isso ótimo, tá vendo? Que prazer, cara. Pô, obrigado aí mesmo pelo convite. Fiquei visonjadíssimo, tô aqui. Hermoso até. Pô, é. Tudo bem? Tudo bem. Que legal, pô. Desculpa, eu falo pra caramba também. Não, pô, tá ótimo. Bicho, que bom que você fala. O problema é que você não fala. Você fala assim, pô, e aí, bicho, como é que foi teu negócio? Legal. Você fala, pô, fodeu, cara. Agora, vamos tocar então. E tinha essa coisa em Brasília que a gente tava conversando aqui, que é... A gente tinha tempo, né? Porque em Brasília não tinha muito o que fazer. Exatamente. Brasília é meio um celeiro de música, de músicos, né? Porque é uma cidade que realmente ela não te oferece muita distração, não. Exato. É uma coisa meio de você arranjar uma distração com as tuas coisas ali, né? É. Essa buzina foi violenta. Foi uma buzina muito violenta aqui. Pera aí. Vou pegar daqui, tá? Vou tocar com a mão no mesmo lugar pra poder continuar. Não tirei a mão do lugar. Isso aqui é uma lembrancinha do programa pra você. Oh, que legal. Lembrancinha mesmo. Abre aí que tu vai usar agora. Opa. Caramba, isso é. Muito bom. Obrigado. Demais, né? Eu tô aqui todo louco de estar aqui. Ah, não. É em Mi. Desculpa. Em Mi? É. Como é que a gente pode... Ah, pode ser uma cantada? Pode, claro. É, deixa eu ver. Se eu souber. Não, seria a forma de blues, o canudinho que a Cassia Heller cantava, do Mauricinho Araújo, lá de Brasília. Como é que é? É, se eu tivesse um canudinho, eu chupava você. É bem pra dentro do meu mundinho, pra comigo viver. Ai, se eu tivesse um canudinho, eu me enchia de você, e acabava esse vazio de viver. Aí a gente... Beleza. É bem... Só um pedacinho. Como é que chama a música? Se eu tivesse um canudinho. 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 É, pois é, né? Ó. Foi? 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 E não percam, eu vou estar no Um Café Lá em Casa, do Nelson Farias, agora em 2017. Um beijo grande para todos e um feliz ano novo. Esse um beijo grande para o meu... No nervosismo, tá tão bom, meu Deus. Mas tudo bem, né? Ficou legal, né? Ficou legal. Ficou legal.